Pessoal, mais um vídeo no ar, espero que vocês gostem, então bora lá conferir. Gente, vou mostrar pra vocês os bastidores da minha mudança. Deixa eu mostrar pra vocês a zona que tá, peraí. E ainda precisa de mais caixa, porque ainda falta roupa. Olha o tanto de roupa, gente, olha isso aqui, olha a zona. Deixa eu vir pra cá, é que meu filho tá dormindo, gente. Por isso vocês ouviram a musiquinha. Então é isso, vou mostrar pra vocês os bastidores da minha mudança. Tô esperando meu filho acordar, viu? E é isso, gente. Tô montando, cada dia que passa eu vou montando uma caixa. E tô organizando tudo isso. E eu vou mostrar pra vocês tudo, vou fazer. Gente, vocês não tão entendendo a zona disso tudo aqui não, viu? Vocês nunca vão ver um lugar mais bagunçado do que esse. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Seguinte, o que eu tô fazendo agora? Organizando essa zona. Né? Tô organizando tudo quanto é roupa. Calça com calça. Short com short. E já tô encaixotando todas as coisas. Ó, tem roupa ali. Nossa, tem um monte de coisa. Tá uma bagunça, gente. Uma bagunça. Galera, vamos ver o que vai caber nessa mala aqui. Vou organizar essa zona. Eu vou colocar vestido, shorts e calças jeans. Vamos ver se cabe tudo aqui. Depois eu conto pra vocês. Eu vou organizar. Gente, eu não vou conseguir mostrar eu organizando. Porque tá uma zona. Eu não sei nem onde eu coloco a câmera aqui, gente. Ó, o sapato que eu vou organizar. Vou separar o que eu não quero, o que eu quero. E já vou aproveitar e fazer essa limpa também, tá? Bora montar a caixa agora, né? Vou montar esse tanto de caixa. Bom, galera. A situação atual é essa aqui. Tô começando a empilhar as caixas. Separei tudo por caixa. Então, aqui tem todas as minhas camisetas. Calças, leggings e tudo mais. Blusa de frio nessas duas caixas. Aqui nem sei o que que tem. Calça jeans aqui. Enfim. Aí tem uma que tem toalha. Aqui são vestidos. Aqui eu vou organizar ainda. Roupa de cama. Aqui cabide. Enfim. Aí cada caixa eu tô organizando uma coisa diferente. goat. Tchau, tchau. Bom, galera, vocês podem perceber que eu tô só o resto. Ainda tem algumas coisas, ó, aqui. Meu filho acordou, então agora eu vou finalizar essas coisas aqui. Eu acho que amanhã mesmo o carreto vem e leva as coisas maiores. E as coisas que é de caixa, né, tipo roupa e tudo mais, eu já consigo organizar aqui já. Bom, galera, tô aqui no apartamento agora. Tem várias caixas aqui, ó, eu tô... não sei se dá pra ver. E não dá pra ficar bagunça, né? Vocês entendem, temos uma criança. Aí aqui tem caixa, tem caixa, tem caixa por todo canto. Aí eu tô separando o que é cada coisa, onde é cada coisa. Bastidores, gente, caixa vazia. Já estão subindo as coisas. Ó, meu Deus do céu, tá... Uma bagunça. Quarto meu filho. E é isso. Vamos nos organizando. Gente, atualizando vocês. Meu filho tá dormindo. E olha isso. Olha as ondas. Olha. Tá uma zona. Eu não vou no quarto onde meu filho tá dormindo pra vocês. Só pra não acordar ele, mas, ó. Aqui onde eu vou colocar as coisinhas do meu filho. Vou montar aqui as coisinhas pra ele brincar. Aqui. Ó. Dá pra vocês verem. E é isso, gente. Eu vou montando aqui, eu vou organizando. Tô organizando aqui a cozinha. Ó. Tô vendo ainda a disposição dos móveis. Onde eu vou colocar cada coisa. Tudo muito difícil para mim. Mas vai dar tudo certo. Ó.